Sim, música do grupo Troia, sua linda, é sim Ei, sua linda, seu defeito tá aí na sua boca Me diz por que ela ainda não tá aqui na minha boca Eu não sou pedreiro, mas quando você passar Eu também vou falar, princesa, sua linda E eu também vou gritar, princesa, sua linda Quando você passar E quando você passar Gente! Arrasou demais, meu Deus do céu! Gente! Ó, o Hugo Henrique e o Felipe são irmãos E eles fazem parte do grupo Troia O Hugo Henrique a gente participou de vários programas de TV nacionais E ele participou também de um reality show nacional e arrasou, viu? Obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente vai bater papo, viu? Que ele tem o que falar Você é demais, menino! Obrigado, viu? Você é demais! Você tem que ensinar o nosso amigo, o Mikael Fernandes e o André Que você é bom demais! Não, mas eles cantam demais! Você sabe que eles cantam demais? Não, a gente... Sim, a gente... Mentira! Tava que pegou o violão e cantou um pouco aqui pra nós Eu não acredito! Eu não chego e vocês estão fazendo bagunça aqui no estúdio Eu não vou falar Daqui a pouco eu vou conversar com vocês, tá bom? Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Nossa, tá todo mundo babando em vocês Todo mundo babando Babando neles, babando na Maria Júlia Gente, que gostoso, né? Eu falo assim, depois que eu fui mãe Eu tô tão mais feliz É tão gostoso Eu já fico pensando nos próximos filhos E passei por esses meus bocados Sofri, chorei, largando E não te esqueci, não Não, não, também passei E te liguei, me bando Falando de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, vou pra chorando Querendo, querendo me amar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Eu quero E esqueça o meu telefone Não me ligues mais Tá bom? Você esqueceu da música, Hugo Henrique? Porque é tanta música pra gente decorar E é mesmo, não é? É demais Mas você canta muito Você não tem noção de quantas músicas você canta? É muito Não tenho noção Não tem Porque, gente, isso é verdade Imagina só, os músicos, os intérpretes Eles têm que decorar tanta letra de música E aí chega na hora e fala assim Qual é a música que é mesmo? Qual é essa? Fala o nome Que música é essa que tá tocando? Que música é essa que tá tocando? Mas agora que a gente tá ensinando pro nosso DVD Que vai ser gravado agora em janeiro Então tá na loucura de repertório Aí Pensa, um tanto de guia Não, legal demais Mais de 60 guias, né, Alguinha? Mas você toca muito bem Parabéns Toca mesmo Não, vocês tocam e cantam muito bem Tem uma novidade nova É? A gente tá agora aí com um projeto novo Porque agora a gente montou o Grupo Troia, né? E eu tô aqui em Londrina, né? Que é uma família toda aqui de pai e de mãe aqui de Londrina A gente tá aqui passeando, passando as férias E daqui a gente tá indo pra Goiânia Eu vou fazer uma live contando a novidade aí pra galera Sério? Sério E as fãs tá tudo curiosas aí, viu? Aguardem a novidade aí Gente, a gente já falou que a gente não vai devolver mais os dois Vai ficar aqui pra gente, pra sempre Amei, amei Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Se você é verdade, não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei De você Tava ficando chato, né? A injeção de saco, pois é É para que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando Eu tô nesse caminho, eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se o que dói me doer, se é você Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Gente, tem mais alguém babando? Sou eu Ai, que coisa linda Seguinte Vocês são irmãos, tem quantos anos? Eu tenho 12 Fala no microfone Eu tenho 12 anos de idade E você? Eu tenho 21 Parece ter 13, 14 Mentira, eu achei que ele tivesse Você tem quanto? 21, vou fazer 22 agora esse ano Verdade, 22 anos Sério? Vocês participaram da gravação do DVD do Cristiano Araújo? Isso Eu participei, eu era pequenininha Agora você é É, na verdade até hoje eu sou pequenininha É, eu também sou Fica tranquila Mas eu era menor ainda Eu tinha uns 7 anos de idade O Cristiano deu a sua oportunidade maravilhosa pra mim Que legal Você tá participando do DVD dele Cantei música Meu, e você é muito estiloso, gente Olha isso Obrigada Olha só Olha lá você Olha lá, olha lá Olha lá o tamanho Que bonitinho Olha lá, Cari E eles entraram com a roupa igualzinha, você viu? E não foi combinado Não foi combinado? Não, não foi combinado É porque... O pessoal viu, Flore, parece paixinho Eu entrei mais ou menos assim no final do DVD E durante o DVD ele tem várias trocas de roupas, né? Ah E eu tava lá desde o comecinho e tal, assistindo E bem na hora que eu entrei, foi a troca de roupa igualzinho Coletinho preto, a camisa branca embaixo Você era gordinho Eu era bem gordinho Você era buchichudo Buchichudo Eu gordia demais os buchichinhos dele Mas você canta desde que idade? Eu canto desde os 5 anos Sério? Mas você começou a cantar por causa do seu irmão? Não, porque na verdade eu sempre me inspirei Meu sonho sempre foi ser cantor Desde pequenininho? Desde pequenininho Eu já batutava nosso panelo lá de casa e tudo Televisão em casa não existia não Sério? Eu vim cantando o dia inteiro E cantando e batendo nas panelas E eu sempre toquei violão É, eu sempre toquei violão E meu pai falando Não, fica quieto Não quero assistir televisão E eu gritando lá, cantando Gente, olha Eu queria agradecer que vocês vieram Obrigada Vamos tentar gravar um de carona? Vamos demais Vamos no guest Porque eu só tô aqui cobrindo férias da Lua Depois eu quero levar vocês pra outro programa também Pode ser? É demais, é um prazer Adorei, gente Eu vou raptar ele pra mim Ai Ó, segunda-feira a Lua tá de volta, tá bom? E o programa tá imperdível Obrigada que vocês vieram Obrigado a vocês, viu? Vamos dançar todo mundo aqui? Vem Rodrigo Vem todo mundo Vem Maria Júlia Obrigada, gente Obrigada pela oportunidade de me receber na sua casa Valeu, gente Um beijo Valeu, obrigado Fica com Deus E até quinta no guest Eu quero mandar um beijão Todo mundo de Londrina Toda minha família Pro Paulão aí, viu? Percussionista da dupla Léo e Rafael Tamo junto, irmão Toda a família de Londrina aí Valeu Vamos embora, então Obrigada, gente Já tentei encontrar estrelas no céu Que não contassem nossa história É impossível E os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é manhã do que tenho guardado No coração Aquele seu olhar